E aí galera, tudo certo? 4 horas da manhã, estamos nos preparando aqui Porque a gente vai voar de balão Nós estamos indo para a torre Minha irmã vai realizar o sonho dela De voar de balão E ela me convida para ir junto E daí vamos filmar essa loucura aí E aí? Vamos voar de balão? Vamos lá Chegamos e a galera já está enchendo o balão ali Está bem escuro ainda Ainda não clareou muito bem o dia E eles declaram no campo de futebol E aí 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 Gi E aí 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 Acabou o passeio de balão Estamos agora Estamos agora aqui no Morro do Farol Em Torres E ó A gente não está mais voando Estamos em terra firme E estamos visitando aqui uns pontos turísticos de Torres Vamos ver aqui o drone de novo E aí E aí E aí E aí Está acabando Está acabando nossa trip Em Torres Vamos de balão Então Bem cedão Aí Agora visitamos o Morro do Farol Em Torres E é isso aí Se gostou do vídeo Deixa um like Se inscreve no canal Valeu E aí 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 E aí